Vamos substituir tudo por ar, você apaga a máscara, quer substituir só tudo, todos os blocos por ar, pega o ar e seleciona, vai demorar um pouquinho, porque é 600 mil blocos, mas também não é tão demorado não, vale a pena. Ó, já removeu todo o bloco, substituir o ar. Ah, agora eu quero pegar e não quero substituir todos os blocos, beleza, vem aqui, seleciona, agora você quer substituir qual? Ah, quero substituir só o cascalho, você seleciona o cascalho, o ar já está selecionado, preenchimento de seleção. Removeu todo o cascalho, agora eu quero substituir pedra, substituir a pedra, vai demorar um pouquinho, tem muita, ó, substituir todas as pedras, ó, olha que beleza, que coisa legal. Agora, ó, grama, substituir a grama, ó, terra, substituir terra, andesito, sol andesito.